Bom dia, tem café? Tem não! Eu vou comer a dobra com leite Qual foi meu chegado? Se você não tiver fazendo nada aí, manda foto do cu aí, na moral, pra não bater um coitão aqui, pai Opa, amigo! Sexo! Você entendeu? Pega o pato, pega o pato, quenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquen Não pode superar uma forma suprema